E aí, Contenudos, tudo beleza? Bom, no vídeo de hoje eu vou começar a fazer a pintura interna da Casa Container. Então, acompanha como é que vai ser feito, cara. Bem, turma, tá na hora de começar a pintar essa parede. Por causa de um cantinho lá que eu vou mostrar, enfim. Então, eu tenho aqui essa tinta. Eu preferiria pintar de branco, porque é bem clarinho. Mas, tenho esse baldão de tinta que tá cheio. Que é uma tinta bem velha já. Bem velha, bem velha. Então, eu vou aproveitar ela. Até já fiz um teste aqui onde pintei essa paredinha aqui. E é uma corzinha legal, cara. Essa tinta aqui, foi o meu tio que trouxe dos Estados Unidos. E eu acho que ele trouxe de lá de... Dos Estados Unidos, eu acho que já faz mais de 10 anos, cara. Então, eu pintei a cozinha da avó com essa tinta. Pintei um outro quartinho e só foi aquele tantinho ali. Ontem eu abri o baldão aqui. Tinha uma gororoba em cima aqui, umas pernas secas que eu tirei. Mexi bem e apliquei aqui. Bah, ficou da hora. Então, só que é o seguinte. Eu tô achando essa tinta muito escura. Eu vou dar um pouquinho de clareada e um pouquinho de semibrilho nela pra ficar um pouco mais lavável, né? Porque tinta fosca, não sei se vocês sabe. Mas a tinta fosca pra lavar, ela é meio chatinha. Qualquer sujeirinha assim é pior de lavar. A tinta semibrilho é sempre mais fácil de lavar. Então, eu vou pegar essa tinta aqui mais barata. E ela é semibrilho e já é branca. Então, eu vou misturar esse branco nesse galão. Eu espero que ele dê uma boa clareada e dê um pouquinho de brilho pra facilitar. Bem, turma. Eu aqui apliquei a tinta com aquele branco ali. E eu acho que eu vou dar mais uma clareadinha. Acho que eu vou comprar mais um galão de branco pra tá mais uma clareadinha. Quem sabe um pouquinho de brilho. E olha só uma curiosidade curiosa sobre essa tinta, cara. Essa tinta, eu sei que ela é bem velha, né? Bem muitos anos que meu tio trouxe lá dos Estados Unidos. Que faz, pelo que eu me lembro, faz 500 anos já que ele veio de lá. E dá uma olhada aqui. Eu tava olhando embaixo do balde. A data da fabricação do balde, tá? Da embalagem. A tinta, eu não sei. Olha só. O ano que tá indicando ali. Mês 4 de 96. Meu Deus, cara. Se o balde foi fabricado em 96, a tinta deve ter sido envasada aqui. No mesmo ano, no ano seguinte ou no próximo. Boa. Caramba, tinta americana. Agora fica de cara, ó. Letica Rochester Mi. Deve ser... Deve ser Michigan. Corporation. Corporation. Letica Corporation. Caramba, se é as nossas tinta brasileira. Estocada. Tivesse essa data, ia tá virada numa gororova. E olha o poder de cobertura, né? Eu dei só uma demão nessa parede aqui. Só uma demão e já ficou perfeito. Não precisa nem numa segunda demão. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto